Olá, João Batista, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, 29 de março, e o quadro Agricultura Sustentável, nesta edição do programa Teve Dinheiro, traz o depoimento de Christian Lobauer, que é presidente executivo da CropLife. A empresa quer, nos próximos dois anos, treinar cerca de um milhão e meio de aplicadores de defensivos agrícolas, justamente esses trabalhadores que utilizam o equipamento costal para realizar esta operação. E Christian fala também sobre os desafios da conectividade no campo. Vamos ver a entrevista, João. A gente, até hoje, antes da CropLife surgir, os programas de stewardship, os programas de acompanhamento e de treinamento e de manejo seguro dos produtos, e até pedagógico, de utilização e compreensão do que é uma semente geneticamente modificada ou como utilizar um biodefensivo, tudo isso é feito pelas empresas. A partir desse ano, a gente inicia um grande projeto ambicioso de fazer isso de forma coletiva. A nossa opção inicial é, nos próximos dois anos, treinar uma coisa em torno de um milhão e meio de aplicadores de defensivo que são responsáveis apenas por 2,6% de todo o defensivo que é colocado no campo. Só 2,6% é feito manual pelo equipamento costal. Mas é esse o grupo que tem maior risco, talvez, maior dificuldade de lidar com o produto e é onde se encontram as maiores críticas do nosso setor. Então, a gente calcula, estima em torno de um milhão e meio de aplicadores. Esse ano, a gente vai concluir o treinamento completo dos treinadores no nosso programa de manejo seguro. E esses treinadores depois serão distribuídos pelo Brasil todo para fazer treinamento, tanto em loco quanto de forma virtual, porque as tecnologias chegaram e alcançam também o produtor rural, para trazer esse treinamento de manejo seguro e esse conhecimento necessário para reduzir esse gap entre o conhecimento, a tecnologia e a utilização do produtor no campo. A gente tem muita esperança na ampliação da conectividade no Brasil. Esse tema já está no Congresso Nacional, ele tem sido tratado pelos legisladores. A iniciativa privada tem feito vários esforços em várias instâncias para conectar as pessoas no campo. O Brasil é um país muito grande, exige muito investimento em equipamento, mas essa é uma revolução, já está presente aí. E tanto para o grande produtor no meio do Mato Grosso, até o produtor de hortifruti aqui nos cinturões das grandes cidades, a conexão traz uma série de benefícios, não só de informação, mas também de medição da sua produção, de controle de segurança para a sua produção. São muitos benefícios que estão contidos na conectividade. E isso é inexorável e irreversível. Em pouco tempo nós vamos ver a produção agrícola toda digitalizada, pequenos e grandes. E isso é mais um salto de produtividade que a produção brasileira vai ter com certeza. Muito bem, então amanhã, 16 horas, essa live com especialistas em fitopatologia para tirar dúvidas dos senhores e das senhoras sobre essa questão do ataque da cigarrinha que pode viabilizar a safrinha do ano que vem. Há uma expectativa, se isso não for resolvido, de nós ficarmos de dois a três meses em plena safrinha, sem plantas de milho no estado do Paraná. Esse é o alerta que está sendo repassado nas cooperativas. Atenção, temos que tirar as tigueras de milho, os milhos que sobram das colheitas, para limpar a área e impedir a proliferação, ou seja, a tal da Ponte Verde para as cigarrinhas. Tudo isso às 16 horas da manhã, na live do Frederico, e você participa mandando perguntas. A essência disso é você perguntar e os especialistas estarão com o Frederico respondendo, tirando as suas dúvidas no Notícias Agrícolas, amanhã, 16 horas. Muito bem.